A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL R Community Boa, amigo. Consegui tirar um. Um! Um!! Uh!! Those guys fallow. Um! Nova! Vas! Hakuma, Redi! Tchou! 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 Que pau! Eu vou levar outro pau. É bom, cara. Eu vou levar outro pau. O que é isso? Caramba! Jair! Ah, o que é você? Caramba! Batei! Boa! Boa! Que bom, hein? Que bicho chato pro caramba! Puta, no meu pé eu não consigo vencer ele Cadê esse tio aqui? Quem vai agora? Espera aí Ai! Vou ficar parado, hein? Fica aí esperando! 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 Fica aí! 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 Fosse eu? Ai! Pelo menos uma, né? Me ajude! Pelo menos uma, né? Pega! Vamos lá! Vá, vaga, rei, pronto? Vá! Vá! Final! Vá! 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 Tem que vergonha! Vamos lá! 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 Uita! Que sobou pra tu! Ok! Perfeito! Não caiu no sangue não, ainda bem, eu vou pegar de novo. Não caiu no sangue, ainda bem, eu vou pegar de novo. Não caiu no sangue, ainda bem, eu vou pegar de novo. Não caiu no sangue, ainda bem, eu vou pegar de novo. Não caiu no sangue, ainda bem, eu vou pegar de novo. Não caiu no sangue, ainda bem, eu vou pegar de novo. Não caiu no sangue, ainda bem, eu vou pegar de novo. E aí, o pior! Hum... Jogou muito! Mais fácil lá eu mato! Calma! Ah, só falta um! Não é possível não! Vou conseguir, vou conseguir! É pau! É pau! Valeu, valeu, obrigado! Foi massa, cara! Isso aí, valeu! Mais uma vez! Foi massa!